Oi galerinha, tudo beleza? Eu espero que sim, eu tô aqui pra mais um vídeo, esse vídeo vai estar top, então cola comigo aqui até o final, não pula o vídeo, senão você não vai entender a brincadeira, tá? Aí, beleza, galerinha, o que você tem que fazer? Se inscreve no canal, tá aqui ó, é só pegar e se inscrever, pronto, deixa um likezinho que ajuda muito o meu canal, tá galera? Deixa um likezinho nesse vídeo. Galera, esse foi o menino que ganhou a coruja FR, tá? Mas já já eu digo pet que vai ser desse vídeo aqui, tá? Ele respondeu a pergunta certinha e ganhou, tá galera? Muito fácil de ganhar, galera, tem várias formas de ganhar pet e robux aqui no meu canal, tá? Você só tem que ser inscrito, seguir as regrinhas que são muito fáceis, galera, assim, até criança pode participar, porque é muito fácil. Olha o que você tem que fazer, vai assistindo o vídeo que eu já vou dizer o pet que vai ser desse vídeo aqui, tá? Mano, vim trocar esse rato, que eu achei que não valia quase nada, eu gosto muito de rato, porque, tipo, eu tenho até hamster em casa, né? Eu gosto de ratinho, mas, tipo, mano, eu achei que eles não estavam do nada no rato, mas olha aqui, veio até umas coisas boas, galera, ali, ó, tipo, ela colocou joaninha de ouro, que é meio difícil de tirar com as lavandas, né? E, tipo, colocou várias coisinhas legais ali, eu gosto muito quando a pessoa coloca esse tipo de coisa no trade, assim, são coisinhas bonitinhas, legais, que eu também coleciono, tá galera? Então, eu vou aceitar essa troca aqui, ó, eu vou aceitar a troca. Galera, não esquece, deixa o like no vídeo pra me ajudar, tá? Que daí você ajuda o YouTube a recomendar meu canal, você vai estar me ajudando muito se você deixar um like positivo no meu vídeo, tá? E, por favor, se inscreve no canal, tá, galera? Se você ganhar o prêmio, eu vou ter que passar pra outra pessoa, tá? Tem que ser inscrito, por favor, galerinha. Aí, beleza, vamos lá. Vamos trocar aqui, vamos ver se ela vai aceitar, vamos ver, aí, beleza. Gente, muitas pessoas negam ali nessa segunda etapa, ó, o rato vai sumir, sumiu, ah, tadinho. Vamos lá, galera, ó, primeira troca do vídeo. Agora, vamos passar aqui pra trocar esse dragão. Galera, hoje, olha só, mano, um dragão mega, tipo, eu acho, não deve de valer muito, tá, galera? Porque imagina, se os diamantes não valem muito, tu imagina esse aqui que é de ouro, né, que veio antes. Mas eu acho que eu gostaria de trocar, porque por ele ser mega, galera, ele deve ter um certo valor. Vamos ver se a pessoa vai aceitar, o Marcos, vamos ver, Marcos, né, não é Marcos, é Marcos. Vamos ver se ele vai aceitar aí, galera, eu vou tá aceitando pra ver o que que é, tá? Vai ser bem fácil, galera, hoje, pra ganhar o pet, vai ser assim, ó, facílimo, tá? Pet Legendário Neon, vai ser facílimo de ganhar. Então, beleza, vamos lá, vamos ver, só espero que, meu Deus, né? A pessoa, assim, gente, eu não gosto muito quando a pessoa demora, sabe? Ou aceita, né, ou rejeita, não tem problema rejeitar. Ah, mas quando fica demorando assim, meu Deus, dá um cansaço na gente, olha a patela. Vamos ver o que que o Marcos tá decidindo. Adicionar, acho que eu não vou, tá, galera? Porque eu acho que eles têm meio que o valor parecido ali, acho que não vale a pena, tá? Então, seguindo aqui, já pula, vou pro outro servidor, assim, né? Vamos ver o que que é a Lera. Gente, eu tava escrito no perfil da Lera, assim, ali no nome dela, que ela tinha o sonho de ter uma kitsune mega. Então, tipo, eu acho que se a pessoa botasse uma kitsune mega, ela trocava com essas coisas ali, ó. Aí, beleza. É, eu acho que não vale, tá? Porque essa poção, agora, quase todo mundo tem ela. Daí, eu acho que ela não tá tendo tanto valor, assim, tá? Minha opinião, tá, galera? Então, acho que eu não trocaria por uma coisa assim, tipo, o meu dragãozinho neon de diamante, acho que não vale. Mas ela colocou também ali um canguru neon, né? Então, tá bem bom o trade dela, mas eu não vou aceitar. Agora aqui, galera, vamos ver. O que que vai acontecer aqui? A pessoa vai rejeitar, vai aceitar, o que vocês acham? Meu Deus. Galera, não deu certo, mas partiu aqui. Vão trocar hoje esse dragão, tá, galera? Vão trocar hoje, inclusive a pergunta é sobre ele. Vão trocar. Gente, eu dou uns cortes no vídeo, assim, porque senão fica duas horas de vídeo, não dá? A pessoa vai colocar. Opa, fechou, galera. Fechou todas. Eu vou aqui, ó. Eu vou. Aí eu vou ficar com duas rataruga mega. Acho que eu já tenho. Inclusive, o outro pet neon, diamante, eu troquei por uma rataruga mega, mas a pessoa adicionou bem mais coisa, tá? Esse é o dragão, acho que ele vale menos, né? Mas só rataruga mega, mano, tá top, pessoal. Mano, olha ele aí. Tá doido. Eu vou? Mas não sei, se a pessoa vai querer, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, galera, mais um, mais um. Legal, top. Top, top, top. Galera, eu tô muito feliz com as trocas com meus pets diamante. Neon, porque deu troca tudo top e eu tô muito feliz. De boa, velho. De boa, tô muito feliz. Aí, galera, consegui essa poção muito louca, mano. Consegui duas ainda, galera, que é BR, consegui duas. E olha só, aí eu vou ver o que eles oferecem por ela, mas eu não vou trocar. Independente do que a pessoa coloque no trade, galera, eu não vou trocar, tá? Por quê? Porque eu quero usar ela pra ver qual que é e a outra eu quero deixar guardada, tá? Beleza, vamos ver o que que rola aqui. Vamos ver o que que vem. Independente, galera, eu não vou trocar, tá? Só pra dar uma olhadinha rápida aqui. Que eu vou tomar ela, porque essa poção é muito doida, muito louca. E eu quero ver o que que vai acontecer, galera. E, tipo, eu não vi vídeo dela no YouTube de ninguém tomando ela. Então, eu quero ver qual que é, tá? Vamos ver qual que é aqui. Mano, oferece bastante pet pra ela, assim, ó. E eu só deixei vim duas, cara. Duas ofertas, ó. E daí eu peguei e já fui tomar. Eu acredito que se eu fosse ver mais oferta, viria mais coisa, tá, galera? Então, se você tem essa poção ou você guarda, você corre pra trocar, porque ela é bem legal. Agora, vamos tomar aqui, mano, pra ver qual que é. Nossa, tô aflita. O que será que vai acontecer? Mano, eu não sei quem é que toma, o pet ou eu? Pera aí, galera. Não, é eu que tomo. Beleza, até então eu achava que era o pet, né? Agora, vamos ver, mano, não aconteceu nada. Para. Ah, não, para. Só aqueles coraçãozinhos ali que mal dá pra ver, não. Vamos achar um canto pra nós ir aqui, pra descobrir isso aqui. Pera aí, galera. Pera aí, porque não pode ser só aquele ali. Saiu um coração até agora, dois. Não, para aí, mano. Vamos achar um cantinho pra nós ir aqui, pra desvendar isso aqui. Pera aí, galerinha. Pera aí. Não, tá muito estranho, cara. Tem que ser bem mais do que isso aqui, né? Pronto. Agora, galera, que eu parei aqui num cantinho pra ver. Mano, sai muito coração. Cara, é muito legal essa poção. Agora, nós já vamos lá pro meio do povo. Pra ver qual a reação da galera. É a hora que eu chegar lá, assim, saindo esses corações de mim, tá? Porque é um efeito que não tem no Adopt Me, tá? Então, vamos ver qual vai ser a reação da galera, tá? Vê aí comigo qual vai ser a reação da galera. Cheguei aqui no meio do povo. Vamos ver a reação da galera. Por enquanto, só veio uma pessoa aqui. Vamos ver se vai vir mais alguém. Mano, tá vindo todo mundo do servidor, galera. Olha isso. Tá vindo todo mundo, cara. Tá vindo todo mundo, cara. Tá? E, mano, eu fiquei impressionada, tá? As pessoas vieram, assim, e depois várias pessoas perguntaram como que tava saindo os corações, tá? Foi muito legal. As pessoas perguntaram se eu era youtuber. Tipo, cara, foi muito legal. E tinha duas brasileiras e duas BR, que eu conversei com elas depois, tá? Foi muito legal, gente, assim, ó. Usar a poção foi uma das coisas mais legais que eu já fiz no jogo até hoje, tá? Eu achei muito legal. Fica saindo por um tempasso, cara. Mano, já vou te falar assim, cara. Fica saindo um tempão esses corações aí, cara, tá? É muito legal. Essa poção do coração é muito legal, cara. É top. É top, é top, é top. Você vai fazer sucesso. Se você usar aqui, você vai fazer sucesso, tá? Aí, mano, o que que acontece? Qual o pet de hoje? O pet de hoje é um Frost Forward Neon. NFR. Muito top, né, galera? Muito fácil pra ganhar, tá? Hoje vai ser o seguinte. Você vai responder pra mim nos comentários? Apenas isso. Pelo que que eu troquei meu dragão, diamante e neon? Pelo que? Pelo que que eu troquei? Responde isso. Não importa se você respondeu, se você for primeiro e respondeu ao último. Não tem problema, tá? Eu vou pegar uma das pessoas aí pra tá dando prêmio. Você só tem que responder, certo? Por favor, tá, galera? Responde certinho pelo que que eu troquei e deixa do ladinho teu nome do Roblox. Por favor, deixa direitinho teu nome certinho. Confere, vê se tá certo, tá? Porque teve uma pessoa ontem. Antes de ontem, aliás. Que era das pessoas que eu escolhi. Que o nome tava errado. Não existia o nome da pessoa no Roblox, cara. Tava errado. Me deu muita pena. Mas assim, galera, coloca certinho teu nome do Roblox aí. O que que acontece? Você deixa teu nome certinho do Roblox. E a resposta, o que que eu troquei pelo meu dragão, diamante e neon, tá? Aí eu vou tá escolhendo uma pessoa pra ganhar o First Forward. Como é que eu entrego? Eu chamo a pessoa no comentário, adiciono ela ou sigo dentro do jogo, né? Aí eu entrego, eu filmo e vai pro próximo vídeo. Quando você quiser saber assim, mano, quem é que ganhou o patch do outro vídeo? Tá sempre no próximo vídeo. Os ganhadores, tá, galera? Eu sempre gravo tudo. Que a gente sempre prova que o que faz pra ser tudo certinho, honesto, tá? Pra quem eu entregar, eu vou gravar, tá, galerinha? Então, o ganhador vai tá no próximo vídeo. E assim vai ser sucessivamente. Os próximos ganhadores nos próximos vídeos. É só você ir assistindo, acompanhando o canal, tá? Então, o que que eu vou te pedir? Coloca certinho a resposta e coloca do lado o teu nome do Roblox. Confere teu nome do Roblox. Galera, se inscreve no canal, por favor. Que se você não for inscrito e você ganhar, não vou poder te passar o prêmio e vai ir pra outra pessoa, tá? Fica ligado no canal que muitos mais vídeos estão vindo com prêmio aí. Inclusive de Robux. Robux alto. Robux legal. Porque vocês merecem, tá, galera? Estão vendo a força que vocês estão dando pra mim? Então, eu vou retribuir, com certeza. Então, o que eu quero pedir pra vocês? Se inscreve no canal. Não se esquece do principal. Deixa a resposta certa, teu nome do Roblox do lado. Então, é isso. Entre hoje e amanhã, eu pego uma das pessoas que respondeu certinho e chamo pra entregar o Frostformer Neon, tá? Aí eu gravo e vai tá no próximo vídeo. No próximo vídeo tem mais prêmio. Então, é isso. Fica ligadinho no canal e até o próximo vídeo.